Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim. E hoje também começa a 14ª Feira do Livro de Montenegro e a 9ª Feira do Livro do Vale do Caí, acontecendo aqui no centro de Montenegro. E esse é o assunto do programa de hoje. Por isso nós estamos aqui no estúdio recebendo o Matheus Araújo, que é agente de Cultura e Lazer do Sesc aqui de Montenegro, e também o Leonardo Apio, que é diretor de Cultura aqui da cidade. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são membros da organização desse evento importante da cultura aqui da cidade. Como é que está a organização dessa edição aí da feira? Bem-vindos, né? Boa noite, Karine. Boa noite aos telespectadores da TV Cultura. Para nós é uma honra, né? Tanto a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a promoção da Feira do Livro em parceria com o Sesc de Montenegro. Então está bem intenso, como sempre, né? Quanto tempo de organização, assim? Desculpa. Boa noite, Karine. Boa noite aos telespectadores. Formalmente, assim, algo a partir de dezembro, janeiro, que a gente começou a fazer os encaminhamentos. Mas as conversas a gente começa logo após encerrar a última edição, né? Para receber mais ou menos período, alguns detalhes, enfim. A gente já está, acredito que uns seis meses, por aí, assim, em função de a gente fazer. Se faz uma avaliação da edição anterior e já planejando a nova, assim? Sim, sim, sim. De nossa parte, até a gente tem uma prestação de contas para fazer de forma bem burocrática, financeira, para o Departamento Nacional do Sesc, né? Que faz atividades em todo o país, enfim. E aí o evento continua alguns meses depois de ter acabado efetivamente na praça. E como é que é, realmente, em relação ao ano passado, assim, já fazendo esse comparativo? O que se planejou para esse ano, assim, de mudanças? É, essa é uma pergunta bem recorrente para a imprensa, assim, porque as pessoas sempre querem saber o que vai ter de diferente, o que vai ter de melhor, né? E a gente trabalhou bastante, acho que a programação esse ano está bem legal, está bem rica em termos, assim, de conteúdo, do que se propõe e de quem vem também, né? Principalmente alguns detalhes. A gente manteve um esqueleto, podemos dizer assim, de programação, que é uma ideia, assim, durante o dia, manhã e tarde, fazer uma programação mais voltada para as escolas. Aí, nesses dias, manhã e tarde, tem dias que são mais direcionados para públicos específicos. Por exemplo, a gente vai ter um dia com uma contadora de histórias, que é a Elô Bassiquete de Caxias, que a atividade dela é bem voltada para crianças menores, assim, para educação infantil, séries iniciais, fundamental. Mas já tem um outro dia que a gente vai receber o teatro do Tio Tony, que é... vai estar fazendo... o nome do espetáculo é Don Quixote, Sonhador Solitário. É uma referência aos 400 anos do lançamento do livro Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Esse ano é um ano que tem referência de Brasil e Espanha, enfim. A gente optou por trazer esse trabalho daí. Isso tem mais a ver com o público de ensino médio. Aí já é organizada pré-adolescente e adolescente. Então, se tem esse direcionamento durante o dia da programação. E à noite, além do já clássico Música na Calçada e as sessões de autógrafos, que a gente também deixa sempre naquele horário entre 6 e 7, 7 e meia, que é um público diferente, é um público que não, digamos assim, não para, ele fica caminhando, que são pessoas que saem no comércio, saem da escola, enfim. E depois, sempre uma atração musical e algum escritor de fora casando com uma experiência daqui. Todas as três noites de atividade que vão ter, conversação da abertura, claro que tem uma outra proposta, tem temas, tem temas específicos que vão estar sendo conversados. Um dia vai ser sobre literatura policial, em NOR, como se fala, outro dia sobre charge, ilustração, e o terceiro dia sobre literatura infantil. Sempre com essa ideia de trazer alguém com referência nacional para conversar com alguém aqui da cidade. A gente mantém essa dinâmica, assim, que a gente julgou ser interessante de manter, né? E principalmente por essas três propostas, assim, que a gente contemplou. A exemplo do ano passado, onde a gente fez um encontro sobre crônicas, esse ano a gente contemplou três temas que têm relevância com os escritores daqui, porque a gente tem bastante gente que faz esse tipo de literatura policial, tem algumas pessoas que escrevem literatura infantil, e charge e ilustração. Então, a gente tem dois chargistas fantásticos na cidade, que é o Cabra e o Versa, e até toda essa ligação, assim, da literatura com artes visuais, que tem tudo a ver com o Fundo da Arte, com o Ergs, enfim. Quais são os desafios de se organizar uma programação? É realmente olhar para todos os públicos? É montar realmente a programação? Quais são os desafios, hein? Eu acho que o primeiro de todos, né, que até nós falávamos essa semana, foi o desafio da equipe, da organização especificamente, né? Porque trabalhar com pessoas é complicado, então, cada um com seus pontos a serem ajustados e a serem organizados da melhor forma possível. Só pegando um gancho antes, Karine, até que tu falaste, sobre a mudança, né? Tentamos este ano fechar a Ramiro Barcelos, né? Que para nós, para a comissão e para a questão visual da feira, a questão organizacional da feira, justamente isso, era de proporcionar uma forma diferente este ano, né? Visto que existe uma lei municipal e que a Feira do Livro deve sempre correr junto à Praça Rui Barbosa, então, nós não podemos mexer enquanto não for feito algum tipo de alteração na lei ou qualquer coisa nesse sentido. Então, qual era a ideia, né? Que se pensou desde o ano passado, enquanto comissão, e como eu assumi o departamento este ano, então, a gente acabou pegando o mesmo gancho e a mesma linha de raciocínio. A ideia, sim, era fechar a Ramiro Barcelos para que possamos ter um espaço maior de público e poder comportar maior, uma capacidade maior, né? Com a estrutura que a gente tem hoje da feira, a gente consegue uma média de 200 pessoas, né? Com a feira, nós conseguiríamos o dobro, né? Claro, uma questão também que a gente tem que ser sempre levado em consideração e pontuar a questão da brigada militar, que ouvimos eles, corpo de bombeiros, então, eles acharam inviável, neste momento, fechar a Ramiro por uma questão de segurança, por uma questão de qualquer outra coisa nesse sentido. Então, achamos, por bom tom, realmente permanecer novamente com a estrutura dentro da Praça Rio Barbosa. Quanto aos desafios, são inúmeros, então, porque, assim, a gente tem que pensar nas minúcias todas, né? Então, assim, desde estacionamento, desde a questão da locação das lonas, do espaço, estudar como vai ficar melhor, se vão ficar melhor acomodados, se não vão ficar. Então, tudo isso a gente tem que pensar e a gente ainda, ao longo da feira, ainda, a gente também tem essas dificuldades que vão acontecendo, que é normal de qualquer evento que a gente produza, né? Com certeza. E tem essa questão do tempo também, né? Essa última semana a gente teve temperaturas bastante altas, agora a gente está mais no frio. Isso também atrapalha, de um certo modo, a organização? Então, vocês estão meio preparados para isso também? O público pode se afastar um pouquinho, em função do frio, se chover, enfim? Como vocês estão preparados para essa questão? Que é do dia, né? Não tem muito... É, eu acredito que está bem defendido no sentido, assim, da logística, da estrutura física, por exemplo, se defende no caso de chuva, né? Toda estrutura se mantém, assim, a calçada da Ramiro e da São João é coberta, o próprio palco é coberto, mas a nossa vivência em promoção de evento sabe que quando está muito frio, muito quente, chovendo demais, aí só afugenta, poucas pessoas assustem, enfim, né? Mas a gente tem que compensar de outra forma, né? E eu acho que com a programação, com a qualidade que está, já dá... já chama um calorzinho para ajudar. A programação não sofre alteração, independente do tempo, assim? Não, não, se mantém, independente, por exemplo, se estiver chovendo, qualquer coisa do tipo, se mantém da mesma forma. Falando um pouquinho da escolha do Patrono, né? O Patrono realmente é uma figura importante dentro desse evento, né? Esse ano é o escritor Oscar Bessi Filho, como é que se escolheu, como é que se chegou a ele? Que é um escritor com bastante respaldo aqui na cidade, vários livros, premiados também. Como é que se chegou a esse nome, né? Acho que o pontapé inicial é importante dizer que existe uma... Na própria lei de realização da Feira do Livro, que diz algumas coisas que o Léo já lembrou bem, tem que fazer na praça, deve ser em maio, que é o mês de aniversário do município, e ela dá, assim, algumas premissas, algumas nuances a respeito do Patrono, né? E aqui em Montenegro, a gente é bem feliz nesse aspecto, assim, eu enalteço essa proposta da lei, que é para referenciar quem tem vínculo com a cidade. Não necessariamente que nasceu aqui, mas, sei lá, que mora, trabalha ou produziu alguma coisa. E aí sempre vai ser alguém da cidade, né? Isso já torna especial pelo vínculo da pessoa, né? Não é alguém que vem aqui, visita o evento, recebe as laureas, homenagem, enfim. E, dito isso assim, sempre é alguém com uma referência forte na cidade, né? O ano passado foi a Karina Luft, e aí esse ano, agora, partiu da escolha, até foi bem interessante, assim, do próprio prefeito Aldana, assim, saiu dele essa ideia de estar chamando o Oscar, assim, que na minha opinião já devia ter sido chamado em outros anos, e foi bem legal, justamente pelo que falou, pelo envolvimento que ele tem na cidade, assim, e a disposição dele, né? Está bem presente, está bem ativo, fez várias visitas, é uma pessoa de muito compromisso, por ser, pela função que ele tem na Brigada Militar, enfim, mas é alguém que está bem envolvido com a coisa e vai mais do que só receber uma homenagem, né? A abertura acontece, está acontecendo agora à noite, né? Mas a gente já vai falar um pouquinho dessa atividade mesmo, e das outras programadas aí para o longo da semana, no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho